E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês um replay de narração que eu fiz com meu amigo Northland na live dele eu vou por aqui na descrição a live dele e o youtube dele então isso aí fique aqui com o vídeo espero que curtam e favor deem o seu feedback para ter mais conteúdo de Warcraft 3 no canal quem sabe vai estar jogando um pouquinho na verdade como não é replay eu não sei cara eu acho que não tem atalho tá ligado eu acho que nem tem opção de você fazer nada você só olha tá ligado na verdade pajupi page down é para avançar para diminuir a câmera e insert del faz a rodadinha da câmera tá aqui embaixo representando o representando aliás aqui embaixo temos de óculos jogador sandalos que quem desafiou quem pergunta não sei bem pessoal aqui estamos aqui para mais um jogo eu não sei o nome desse mapa nós temos aqui embaixo o jogador sandalos de orc que está enfrentando aqui em cima temos o jogador do ICD é o funotorno é o funotorno isso aí isso aí na minha narração ainda vou com um pouco do nome mas eu vou clicando para ver é isso aí aumenta o som desse cara pera aí deixa eu aumentar o som do Gustavo aqui o botão tá aqui no ai agora tá estourando pera isso aí volta 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 fala aí Gustavo tá o asprojeto tá aqui no trabalhadores né que para focar eles para coletar recurso enquanto isso já tá começando a fazer suas estruturas iniciais ao mesmo tempo que tá fazendo um truque que eu já vi que é ele vai criando um paciente da guerra ali para já começando a farmar junto com seu herói experiência tá tá ok rapaziada o som do Gustavo agora você pode você pode falando que eu vou mexendo a câmera conforme você fala aqui nós temos aqui o orc aqui o orc já tá criando aqui seu primeiro herói e já tá criando seu quartel com sua primeira tropinha como sua toca para começar a forma experiência que é padrão e pelo jeito ele vai começando a fazer um um wall se assim posso falar o jogador orc agora ficou baixo de novo tá estourando aqui para mim velho na verdade eu só varia e ali agora tem um jogador ali o jogador a esse já tá fazendo ataque ali ele pôs o herói ali depois aí aquele para trás quando você sente guerra está aqui ele tá comendo uma árvore provavelmente vai recuperar a vida e agora lá vai ele começando a bater boa jogada jogador do ice que tá no bom início de forma de respeito e detalhe que agora chegou o herói dele e vai lá só para roubar toda experiência esse herói ou a toda experiência possível o jogador orc que esqueceu que tinha um ele até comentou que ele esqueceu onde tinha o campo e ali tá chegando ali para frente para escoltar o jogador é mais do jogador night elf é o jogador alfa né engraçado que os campos aparece no mapa colorido né mas ele não sabe onde está o campo chegou agora ele chegou ali para tá para um pouco adversário ali o jogador orc está agressivo nesse jogo ele quer matar que ele sente daqui que provavelmente é uma coisa para causar muito só para adversário mas está reagindo a isso o jogador elfo que está atraindo ele para base para manter defesa e mantendo o seu assento da guerra vivo mas agora tá ali com aquele dando ali e tem um bruto ali batendo aquela condição não sei se é muito bom mas pode falar mas ele pegou os trabalhadores enquanto ele foca deixa o herói ali focando ali tem que servir com o herói também para nisso observem que ali o bruto dele está ali batendo nos trabalhadores dele eu posso falar que é uma boa jogada do orc é não isso é uma boa jogada do orc né problema é que o bruto agora tá batendo uma estrutura ali perdido também tem isso né se ele faz isso ele tem que ter controle das coisas ele não quer matar os trabalhadores né porque os brutos também amam ali que ali tosse até o lobo espiritual agora que eu vi atacando ali também é sim explica o lobo né e agora tá recuando no lugar dos sandálios eu mantinha o bruto ali batendo nos trabalhadores acho que pode ir mais a pena é porque não vai morrer de qualquer forma né tá tá morto já esse grande e agora ele já tá recuando com o herói o o orc ali o herói vai tomar outra entrega o cara com a árvore entendo e já tá evoluindo ali para tir dois o jogador sandálios para ter 12 heróis porque o orc é bom nisso isso aí já fazendo ali um moinho de guerra assim como uma toca também burro a burro que faz o que que faz a burro que é a fazenda é fazendo agora fazendo no warcraft 2 era pig farm agora os orcs não comem eles enterram-se em buracos aí para gerar comida por algum motivo realmente né ali o fame ali o fame ali do jogador enquanto isso aqui em cima nós temos aquele alto sacerdote troll da floresta se mantendo em altas confusões tentando tapar o adversário farm deles porém eu acho que não vai dar muito certo certo olha olha o fun fact os troços estão matando as maconhas ali a as árvores os troços aí que são os drogados do do a craft então tá enfrentando as plantas né é recurso acumulado em suprimento o tipo é simplesmente dois jogadores também empatados né eles não param de formar experiência que é o certo mas se for avaliar isso aí o jogador elfa ele tem mais recursos acumulados do que o seu adversário parece que tá gastando melhor o recurso o jogador orc da lógica de hts hum hum exatamente isso aí sandálos ali tá tá gastando bem os recursos o o ice tá com muito recurso parado isso é muito recurso mesmo mas em compensação a está melhor no farm de experiência porque olha como o herói dele vai pegar nível 3 bem antes do seu adversário considerando o craft 3 isso aí é bom também para ele tipo de campos pegaram mesmo sem pegaram esse campo aqui esse campo aqui os dois estão pegando esse aqui só que o ice ele pegou aquele bruto e aqueles lobos no começo né daí daquela lei começou a falar antes porque o sandália teve a passanha de errar a posição do campo na verdade o orc não farma com o facinho no nível 1 não ele vai direto fazer agressão mesmo não importa se soubesse onde ficava o campo e ia fazer a mesma jogada é que ele comentou isso no chat é não sim 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 eu vi ele mandou uma ilusão provavelmente para dar um escolte para o adversário está com duas ilusões ali para ir ali tá com o herói ali por baixo a senhora vai ter que recuar que ele não pode perder o herói ele não vai nunca você já fez o segundo herói o já já fez já fez tá aqui ó o senhor na hora ele tá aqui né ele escolheu o trau né troca e seu nome tauren o tauren é só lá embaixo do nome ele tem nível um chefe tauren e aqui né mais uma vez eu falar em esse aí citar a todo ele está formando experiência para caramba com o seu negócio falando bem grande porém o ponto fraco ele não tá tendo muitos testes que para marcar e falar experiência mesmo tempo o jogador cara nem se tá com muito dinheiro velho 1400 é muito dinheiro assim eu percebi isso então dificuldade de marcar isso aí tá sendo essencial porque ora tá aqui ali então nós temos brutus brutus trau da floresta e dois heróis contra um herói do adversário pode ser ali tá muito forte ali a contabilidade de ninguém ali até redinha foi usada e o jogador night elf forçou o recuo do jogador orc e foi até interessante que o ice em recuo certinho ali ali deixou o oponente dele lutar contra o campo e depois voltou para comprar a luta né mas ali outro grande ali acontecendo ali os jogadores estão tentando se degradando no meio do combate ele chamou o mestre cervejeiro o jogador ice que pode ajudar muito nesse combate eu não sei o que que ele faz o chute que ele é um killer eu não sei né mas o nome dos outros tp porque ele viu que nós essa não ia ser muito boa para ele não 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 é um rila não o pandaren aqui ainda é um é que tem né é um tanque sim sim isso aí no bispiritual ali sendo usado de novo acho que deve ser uma escolta para ver o adversário está fazendo provavelmente e eu gosto do jogador faz isso sendo bem sincero o problema é que como o sandorozinho não é muito experiente fazer isso acabou de entregar mais dois um eslobo de experiência proponente sabe também tem isso é coisa de ir ao kart 3 que eu ainda não tenho conhecimento hum hum é que no starcraft quando você perde unidade tá você perdeu o recurso né mas no no arcraft você tá entregando ainda vantagem para o seu oponente além da unidade que você perdeu o preço da craft como aquilo na teoria era uma ilusão não ia mudar nada hum hum aqui muda é os dois jogadores estão farmando a todo o campo até agora nenhum sinal de segunda base que eu acho que talvez não seja nem o tempo correto não 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 e a mina de ouro ainda tem 6.900 o elfo já poderia ter ido para uma expansão sim e ali tá tendo ali aquele heróizinho chato para caramba mas então tem que tomar cuidado para não perder o herói o jogador orc quanto isso tem um logo ali atrás batendo trabalhadores porém não vai fazer muita coisa porque reagiu rápido jogador ice não perdendo nada 10.200 contra 640 desculpa te falar esse mas você tá com muito recurso menino não basta isso é isso aí muito recurso mesmo já poderia ter ido para três tier 3 já poderia ter feito mais tropa o orc já tá indo para ti é três e tá com uma tá com uma food lead ali de quase 10 de food tá ligado então então o o o sandalus ele tá com uma uma macro melhor né uma macro é assim eu acho que o o sandalus pode ter um problema porque ele vai ter um supply block agora não 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 50 de food é para porque se você não não é o máximo é que se você subir mais de de 50 ou você começa a pegar de pouco dinheiro na mina de ouro você pega menos dinheiro quando você passa de 50 tem uma um papel lógico ele teria que atacar adversário agora para gastar as tropas dele não ele pode acumular um pouco de recurso ou gastar o recurso em upgrade sabe ou é realmente perder um pouco dessa food para continuar fazendo mais tropa mas é bom que com isso ele ganha tropas que pode usar em troca com o seu adversário tentando recuar ali o tal o taurin ali tá manco basicamente voltando ali esse aqui foi aquele bruto que ele tá nem aí agora ela vai para atacar ali o taurin tá ali pela frente de uma habilidade assim ali que estudou seus adversários a tá acontecendo ali tinha até dragão indo para cima do adversário ele usou o raio meu amigo esse cara de viremos ou muito forte mas cervejeiro tá ali tá tendo recuando e ali aquele da água tentando em ação e o jogador estão fazendo bem melhores vezes contra o adversário olha só acontecendo ali os lobos os lobos e de jones para ir forte para caramba e aqui estão morrendo é 32 contra 57 e agora tá muito forte ele vai tentar usando habilidade não sei que vai usar vamos ver que aconteceu ele usou ter mais vantagem absoluta nesse ataque para o jogador é sândalos é complicado porque o os cavalga vento ali do sândalos eles têm bastante dano estão com mais dois de upgrade só enquanto as unidades do ice são eles são bem frágeis não de vida mas é que o tipo de armadura delas é ruim contra o tipo de armadura dos outros quer dizer quanto tipo de ataque dos vinde riders né enquanto o ice não continuar aí com muito recurso não tirando tanto upgrade assim vai continuar essa desvantagem aí na luta lembrando que já era para ele ter uma uma segunda base já era para ele tá coletando mais dinheiro aí tem uma income maior porque quando você tem mais mais uma base você pode ali quebrar a barreira de 50 de comida e para um para um mais de comida e quem quebra a barreira de comida é o sândalos né tá tá coletando agora só sete de gold por trabalhador em vez de 10 enquanto o ice não parabéns as finalmente recursos agora em depois de ter perdido o exército queria ver ele segurar a recurso é difícil que já devia ter feito antes mas não por um motivo tão bom assim é exatamente exatamente os dois heróis pelo menos tão bom tão parabéns no sentido de não perder nenhum herói até o momento é complicado né o elfo e o orc perder herói porque o elfo tem aquele cajado cajado sabe você volta o herói ele vai para base instantaneamente e o orc ele não pode né se o orc perder herói é é foda mas o exército o exército sando está muito mais é forte pode ver só pelo dano desses wind riders e comparar com o dano da das driads porque o ice só ganha uma luta aqui na quantidade ele não tem quantidade esse é o problema o ataque ali meu entregada de tropa nesse momento para o ice não é bom uma dica e acabou de entregar nível 4 para o farcir com essa tropa quem entregou entendeu eu não eu ia comentar se eu ia falar que não sei falar mas o ar o sandoz mostra melhor além do marco dele que tá bem coeso em relação ao seu adversário no jogo 12 heróis nível 4 seu adversário tem acho que um nível 4 e um nível 2 não não isso aí é que o sandoz pegou muita xp na batalha né tá deu uma liderança porque o arco este é um jogo que tem que tem como base o nível dos heróis então eu posso falar se o jogo continuar nesse ritmo o sandoz consegue uma vitória uma vantagem para ele eu não falo absoluta a vantagem para o jogador sandoz porque sabe como é jogo tudo pode ocorrer né um exatamente eu só não está fazendo uma expansão né eu quero pro ar está fazendo agora o sandoz está fazendo o tempo dele tá perfeito quem pode tirar uma expansão enquanto ele vai ele vai tirar uma expansão enquanto ele vai atacar né e o sandoz ali acabou de avançar o herói mas não teve o que fazer ali mas ele atrapa porque olha ataque ali cavalgas e nos atacando o taurin dele chegou ali com tudo ali estão os seus adversários e ele pode se quiser não sei se ele foca nas tropas do resto mas a cobarde tá rolando solto a vaga venda atingindo do solto eles entrando em ação eles estão morrendo ali eu não sei o que tá acontecendo no jogo porque é muita loucura que é muito unidade aérea né é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal pelo facebook sigam no twitter um abraço e tchau tchau